Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. E se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58 então, gente. Vou fazer uma resenha aqui, que é uma resenha que muita gente me pede, principalmente no Instagram. Aqui nos comentários algumas pessoas, mas no Instagram, gente, é muita gente que me pede pra me dar o meu ponto de vista sobre esse canal que vai ser resenhado hoje. E eu peço a vocês que vejam o vídeo até o final, tá bom? Pra vocês entenderem direitinho. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o Aurélio do Rosário. É, Aurélio do Rosário. É um canal, gente, que tem aqui no YouTube, né, de um rapaz da África. Ele é de Moçambique, gente. Por isso que eu tô pedindo pra vocês verem com atenção, porque tem muita gente que não conhece. Eu, pelo menos, não conhecia, né, vim a conhecer algumas semanas atrás. E pra poder fazer essa resenha pra vocês, eu tive que ver muito vídeo, gente. Muito vídeo dele desde o comecinho. Então, ele, gente, é moçambicano, né, assim que a gente chama. Quando ele morava na África, o que que acontecia? Ele era uma pessoa muito humilde, gente. Isso, muito legal com os escritos, uma pessoa que era bem atenciosa, né. E as pessoas ficaram com pena dele, vendo a situação que ele passava por lá. Aí, o que que os brasileiros fizeram? Como o brasileiro tem um coração muito bom, arrumou dinheiro, né, ele pediu dinheiro, as pessoas deram. E ele veio passar um tempo aqui no Brasil. Gostou? Mandou pegar a namorada, né, a Luana Ferrão, que é o nome dela. E hoje estão vivendo aqui, né, no Brasil. Inclusive, gente, eles tiveram até uma, a filha dos dois, né, nasceram aqui. E hoje, gente, esse Aurélio do Rosário, esse cara, gente, tanto ele como a mulher, eu digo com toda propriedade do mundo. Como eu falei pra vocês, tá com semanas, né, que eu conheço, que eu tô tentando conhecer o canal dele. Se não tiver com 10 semanas, gente, tá muito, tá pouca, né. Então, são dois, um, sete, um, né, dois oportunistas, que viram no Brasil a oportunidade de mudar de vida. É um pedinte do Pix, vive pedindo dinheiro, vive sendo sustentado pelos inscritos. E pra completar, é uma pessoa extremamente arrogante. Nem parece no comecinho, gente, quando eu tava vendo os vídeos dele do comecinho. Como mudou, gente, nossa. Como mudou. É um rapaz, gente, sem caráter, sabe? Sem gratidão, não tem gratidão pelas pessoas. Não tem. E fica aí todo cheio de marra, né, xinga essas pessoas que deram a oportunidade dele melhorar de vida. Ele destrata as pessoas, né, ele chama os brasileiros de insetro. Entre outras coisas que eu não vou falar aqui, gente, porque eu acho, assim, uma tremenda de uma sacanagem, né. Acho, assim, que ele tá se achando, tá em terras brasileiras e abre a boca pra xingar os brasileiros. Sendo que a mulher dele teve a bebê, gente, em hospital, né, no hospital. Dizendo ela que foi bem atendida, né. Mas ficou falando da comida, né. Diz que a comida que ela recebeu lá, ela recebeu lá no hospital. Foi, gente, se eu não me engano, foi arroz com omelete. Isso. E ela disse que era comida pra cachorro. Falou que era a comida que ela fazia em Moçambique pros cachorros dela. Gente, que falta de respeito, né. Que falta de gratidão. Sendo que ela... Não é uma pessoa nem brasileira, gente. Ela não é do Brasil. E aqui no Brasil é um país que gosta, né, de pessoas de outras terras, de outros países. A gente trata super bem. Porque se ela fosse pra outro país, ela não teria essa regalia, né. Não teria. Porque tem muita gente que acha que a pessoa vai... Que estrangeiros nos Estados Unidos são tão bem tratados. Não são, gente. Não são. Eu não sei explicar pra vocês, mas eles... É tipo que se a pessoa engravidar e estiver grávida, tem tipo que um hospital, entendeu. Mas só porque não tem as mesmas regalias que os americanos têm. Ô, gente... Nossa, gente, eu não sei explicar, mas não tem. Queria que ela fosse pros Estados Unidos pra ver, né. O que que ela iria passar. A gente paga imposto. Paga. Pagamos imposto altíssimo. E uma criatura dessa, não é aqui do nosso... Do nosso país. É bem atendida, tem comida e ainda fica dizendo isso. E olha, gente, que lá onde eles moram, não tô desfazendo deles de maneira nenhuma. Eles comem folha, comem folha de batata, folha de macaxeira. Vocês sabem que lá onde eles moravam, é um país extremamente pobre, né. Onde tem muitas... Dizem que come até rato, né. E uma criatura dessa vem e ainda bota boneco. Vê se pode uma coisa dessa. E ele, gente, ele sempre se mostrou, né, no começo, ser uma pessoa humilde. Isso despertou o sentimento, né. Das pessoas, dos brasileiros, ajudar ele. E depois que o cara se sentiu ajudado, ele se sentiu de um pacote de biscoito, né. Se sentiu o tal. E outra coisa, gente, ele disse que veio pro Brasil pra conhecer, né. Mas eu tenho certeza, pelo que eu vi, que já tava tudo planejado, né. Pra vir ficar de vez aqui no Brasil. E só buscar a mulher que tava grávida dele. E sem falar, gente, que o pessoal dá dinheiro pra ele, né. Pra ele só ficar passeando, né. Batendo perna, conhecendo os lugares. E mesmo assim, os brasileiros ainda são xingados. E outra coisa, gente, que eu vou dizer pra vocês e não vou pedir segredo, não, né. Já que eu estou dizendo em rede social. Essa história dela ter engravidado. Tem muita... Ele disse que foi de... Não, que foi um acidente, né. Mas não foi, gente. Isso aí foi de propósito, né. Foi de propósito pra poder ter a bebê aqui no Brasil. E eles terem como ficar aqui, né. E ele tá lutando aí pro visto permanente, né. Até onde eu tô sabendo. Ah, porque tiveram uma filha aqui, eles podem ficar aqui. Tudo isso, gente, foi de caso pensado, né. Aquele ali é um temendo de um... Deveria... Sabe o que deveria fazer com ele, gente? Ser deportado, né. Voltar pra África. É, deveriam fazerem isso. Mas, infelizmente, o Brasil é um país muito brando, né. Assim, gente. Até onde eu sei, né. Se você tiver visto de turista e ter filhos aqui no Brasil. Automaticamente a pessoa pode solicitar, né. A cidadania. Infelizmente, pode acontecer... Pode não, acontece isso, né. Se eu não me engano, gente. O nome da lei é... Deixa eu ver aqui, gente. Juiz Solis. Eu acho que é isso, né. Mas isso é muito... É complicado, gente. É complicado, né. Porque depende muito de caso. Porque esse aí... Esse tal do Aurélio do Rosário e essa tal de Luana Ferrão... Não mereciam estar aqui no Brasil, né, gente. Não mereciam mesmo. Então, gente. São dois oportunistas, né. Depois... Vou me inteirar mais sobre isso. Pra vir trazer mais resenha pra vocês, né. Tô sabendo também que ele tem um monte de perfil fake, né. Deixa ele entrar por aqui. Que ele vai ser bloqueado em três segundos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí